E hoje eu inicio o programa com o Dr. Cláudio Bonjiovani, cardiologista, que está aqui ao meu lado. Bom dia, Dr. Cláudio. Bom dia, Maíta. Bom dia a todos os telespectadores. Faz tempo que você não vem aqui gravar conosco, né? Já faz o quê? Uns... Não sei. Alguns meses, né? Então, já estava na hora de voltar. A gente falou sobre infarto e tudo, né? É. Mas estou à disposição. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que em 16 anos eu nunca gravei, que é arritmia. O que vem a ser das arritmias? Muito bem. É... O que é o ritmo, né? O coração é um órgão estruturalmente, ele é muscular, ele é um órgão que tem algumas cavidades, tem válvulas, tem músculos e ele precisa de ter um ordenamento de funcionamento. Ele tem uma arritmicidade própria para que ele possa trabalhar do ponto de vista hidráulico. Receber o sangue, distribuir o sangue, receber o sangue, distribuir o sangue. Pequena circulação, grande circulação. Então, quem controla a arritmicidade do coração é o sistema próprio. Chama-se sistema excitocondutor. E quando fala arritmia, é exatamente pela questão do ritmo do coração? É mais ou menos isso? Isso, então. O coração tem uma arritmicidade própria. Por exemplo, quando você tem uma pessoa que tem morte cerebral, o coração continua tendo, entre aspas, vida própria. Ele tem um sistema elétrico que forma e conduz o impulso elétrico pelas células do coração e faz com que ele trabalhe, né? Então, qualquer distúbio do ritmo, você tem uma arritmia ou desritmia. São sinônimos, né? É a mesma coisa? É, desritmia ou arritmia. Dentro das arritmias, você tem as bradicardias, as bradiarritmias, coração que bate lento. E você tem as taquiarritmias, coração que trabalha acelerado ou descompassado. A gama de arritmias é muito grande, então você tem que submeter a pessoa a uma série de avaliações para pontuar o tipo de arritmia para determinar o tratamento específico. E o que é que causa essas arritmias? Perfeito, o que é que causa? Dentre as patologias mais comuns do nosso meio, a gente tem a doença coronariana, que é aquela pessoa que tem obstrução nas artérias que irrigam o coração, infarto prévio, doença de chagas, doenças estruturais do músculo cardíaco, doenças causadas por vírus, qualquer doença que lese e que provoque pontos de fibrose, cicatriz no coração, aquilo ali é um formador, é um potencial formador de arritmias. Existem essas arritmias que a pessoa já nasce com ela, que a criança já nasce com alguns defeitos congênitos do coração. Tem arritmia que a pessoa tem, mas nem sabe e pode ser que nem saiba, ou uma hora isso vai acontecer, vai dar um sintoma? Essa é uma boa pergunta. Tem gente que, a maioria das pessoas tem sintomas de arritmia. Quais são? Palpitações. Do nada o coração dispara. Eu estou aqui sentado, quieto, em repouso e sem nenhum estímulo o meu coração de repente ele vai para uma frequência de 110, 120, 130, 140, 150. O aumento abrupto da frequência cardíaca é uma arritmia. Eu estou quietinho aqui e de repente eu sinto que o meu coração começa a trabalhar fora do compasso. Eu sinto uma palpitação. Mas isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa tendo um estado emocional naquele momento. Então, mas isso que eu falei, quando você tem um aumento abrupto ou um sintoma sem fator causal, por exemplo, se você passa nervoso, uma emoção boa ou uma emoção ruim, o coração acelera. Essa é uma arritmia fisiológica. Isso é normal. Isso é normal. Você tem uma discussão familiar, você tem febre, você tem algumas causas secundárias que o coração acelera. A gente considera a arritmia quando é um distúrbio primário do coração, que ele descompassa ou ele acelera sem uma causa externa, por um defeito estrutural dele próprio. Doutor Cláudio, o senhor citou algumas causas de pessoas que têm algum problema e aí desencadeou uma arritmia. A pessoa que tem um coração normal, ela pode desencadear uma arritmia do nada, digamos assim? Outra boa pergunta. O que você quer perguntar? Você perguntou do ponto de vista técnico. Arritmias com cardiopatia estrutural e arritmias sem cardiopatia estrutural. Muito bem. Você pode ter arritmias em corações anatomicamente normal, que a pessoa nunca teve sintoma e de repente, depois de uma idade, começa a ter palpitação. Ela já nasceu com um defeitozinho intrínseco do coração que nunca foi detectado em exame nenhum. Diferente de uma pessoa que já teve infarto, que tem doença de chagas, que tem outro tipo de doença, que tem essa arritmia. Então, por exemplo, existe uma malformação do sistema elétrico do coração que chama-se síndrome de Wolf-Parkinson-White. Isso é um defeitozinho genético que você tem no sistema elétrico do coração. E a pessoa não tem sintoma e é uma das causas de morte súbita. Às vezes, o primeiro sintoma que ela tem é a morte súbita. Ela vai praticar um exercício, um esporte, só que geralmente tem um histórico familiar. Por isso que quando o médico vai indagar, geralmente quando você tem um histórico familiar de morte súbita ou de arritmia, você pode ter isso se repetindo na família. Então, chama-se história clínica, anamnese. Quando você vai abordar uma pessoa que tem histórico familiar, você tem que levar isso em consideração. Então, nunca senti nada, mas tem história familiar de morte súbita na minha família. Morte súbita em jovem, arritmia em jovem. Mesmo eu não sentindo nada, é importante eu avaliar? É importante eu avaliar. Existem vários tipos de arritmias, então, leves e graves. Isso. Existem as arritmias potencialmente malignas, que são aquelas que estão ligadas à morte súbita. Isso que é importante a gente saber. Arritmias que estão ligadas à morte súbita. Geralmente são pessoas que tiveram infarto, são pessoas que têm defeitos estruturais graves do coração. Essas estão ligadas à morte súbita. E essa tem um tipo de tratamento. Essa tem um tipo de tratamento. Quais são, no geral, os tipos de tratamento para todas e quaisquer arritmias? Especificar o tipo de arritmia. Medidas gerais. Tem algumas substâncias que são arritmogênicas, que pioram as arritmias. Álcool, café, cigarro, bebidas derivadas de cafeína. Então, no geral, evitar isso daí. Substâncias descongestionantes nasais, tudo que é derivado de efedrina e de adrenalina, evitar também. Não resolveu? Tenho que tomar remédio. O seu médico vai julgar qual o melhor antiarrítmico para você tomar. Não resolveu com isso. Modernamente, você tem um estudo que se chama estudo eletrofisiológico, que você introduz uma catéter dentro do coração, mapeia onde está essa arritmia e você aplica ondas de radiofrequência. Você cauteriza o foco da arritmia. Esse é o tratamento, ultimamente, o melhor tratamento para alguns tipos de arritmias. Aí acontece a cura. Cura. Você cura vários tipos de arritmia. Esse é um procedimento que está crescendo muito. O senhor citou alguns processos, né? Primeiro, você tira algumas coisas. Os fatores de piora. Para ver se vai melhorar. Depois, você entra com a medicação, que pode ser que melhore ou não. Perfeito. E, em último caso, ou seja, dá para você curar. E tem mais um ainda. Tem algumas arritmias que podem cursar com morte súbita, que você coloca um aparelhinho que chama CDI, que chama cardiodestilador implantável. Pessoas que têm um risco muito grande de ter uma morte súbita, é um aparelhinho que você coloca debaixo da pele, com eletrodos no coração. Ele reconhece quando a pessoa tem uma arritmia com chance grande de morte, ele dá um choquinho dentro do coração e você reverte essa arritmia. O emocional muda, altera muito? Muda. Bastante, né? O emocional, o que você quer dizer, é o sistema nervoso autônomo. Quando a gente está ansioso, você tem a liberação de adrenalina e noradrenalina. Essas substâncias, elas são tóxicas para circuitos de arritmias já existentes no coração. São fatores de piora. Ah, e piora. É. Bom, mais uma vez, gostaria de agradecer a sua participação. Quer deixar mais algum recado? Faltou explicar alguma coisa sobre esse assunto? Não, eu acho que você abordou bem. Existe até, existe a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, que ela faz o Dia Nacional da Prevenção da Morte Súbita. É feito em todo novembro. É uma campanha que é feita em todas as cidades, inclusive Prudente, que a gente faz um dia que as pessoas se mobilizam para aprender a pegar o pulso. Porque, às vezes, só de você detectar o pulso, você detecta a sua arritmicidade, se o seu coração está rítmico ou arritmico. Então, as campanhas esclarecedoras para a população, para atenção aos sintomas, atenção aos fatores de risco, isso tudo ajuda a gente a conhecer as arritmias, detectar as arritmias, procurar um profissional e fazer o tratamento adequado. E antes de nós encerrarmos, como a gente aborda muito, incentiva muito a atividade física, as pessoas que têm arritmias leves ou graves, podem, devem fazer atividade física? Geralmente, as arritmias leves, a gente até indica atividade física. Agora, algumas pioram com a atividade física. Então, é importante que o médico pontue o tipo de arritmia para indicar o tipo de exercício que você pode fazer. Exatamente. Mais uma vez, obrigada pela participação. Eu que agradeço você. Estou sempre à disposição para vir aqui.